And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Lançamentos de Play 3, a partir de 60 reais E de Play 4, a partir de 80 reais Foi, foi, foi Supply drop, support drop, o que, defesa, suporte, nem sei cara Entrega de apoio, entrega de apoio Isso aí Nossa, se eu vou pegar outro Warbird cara, tô nem aí Tem um aqui também Uh, tempo de espera é reduzido pra saída de pontuação, isso é bom, isso é ótimo Diga Warbird também Diga-se de passagem Vou soltar o Warbird aqui logo Warbird é único que você fica lá em cima, né, não é problema É Pegou bombardeio Vou soltar aqui uma torreta e um Warbird eu vou soltar agora, quando começar o round, vai Bora Tenho dois Warbird e um drop, não sei o que Box Não, não é Dropbox não Dropbox eu me lembro de uma parada bem, que vocês não vão querer saber Sky Drive Não agora Não agora Ih, cheio de, eita porra, cheio de van Cheio de van Olha as van As van escolar Não, a Valve errei de novo, velho Deixa que eu destruí, nós terá até um tiro Deixa que eu beigo, nós terá até um tiro É Olha a munição, ó Nossa, eu vejo de novo Tem um cara aqui embaixo, treino de mim, alguém pode matar ele? Nossa, até o pescoço do cara aqui, mano Cadê? Olha, tem dois, não é em mim mesmo não, é na minha paradinha, tá? Três goleiras Já era Tem três? Vou soltar a outra aqui Vou soltar a outra aqui Vou soltar a outra aqui A gente precisa de uma estratégia pra destruir esses bichos mais fácil Estratégia, eu peguei a porra na cabeça dele, eu peguei a porra Estratégia é matar o cara e já Estratégia é guardar isso pra matar É, é mesmo Ó, acertou ele, mas acho que não matou, velho Beleza Não tem problema não, se ele tankar aqui eu mato Tem um que, eu só sei que a gente tem que focar em um pelo jeito É Ó, morreu Nossa, minha torreta acabou com ela A minha não, acho que a de alguém Foi a minha Tem um aqui, ó Foi a minha Nossa, tem bastante bala aqui pra desmar ele Morre, maluco Aê Aêê Ah, tem mais um ali no final A torreta Nossa, tem uma, foi a minha A torreta é muito boa Você completou todos os nossos dados Agora vai começar novamente Mas dessa vez os inimigos serão um pouco mais difíceis Aêê, pô, pegamos 25, mano Ah, então Agora 25 libera E o 50 libera do 2 pro 3, eu acho Exo Flip Alguém por favor que esteja o bagulho em português Traduz-se qual foi a coisinha que liberou agora Aonde que eu vejo isso? Não soltou uma coisinha pra vocês não, ou... Como é? Uma... Conquista pra vocês não? Hum, não vi A minha se liberou aqui, exo flip Olha, rodada 1 de 2 Agora os caras tão mais bolados, é isso É, a gente tá com escudo agora, é A torreta agora faz... Nossa, o cara vem com granada na mão Minha torreta dá 3,60 graus agora, velho Tem que evoluir se eu dar as forças também, o... Não, mas a minha tá boa Tipo, ela fica ali atrás só, tá ligado? Então, não precisa de 3,60 Essa da frente aqui precisa Essa da frente aqui precisa Mas a minha não fica na frente Como faz pra evoluir ela? Nossa, só aí no negócio De evolução Não sabia que era definido isso É, a minha é só lá atrás, então... Só aí no negócio de evolução Nossa, tem 12 pontos Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Upgrade, cara, até aqui na minha frente Deixa eu ver... É... Peguei... Metido que jogue... Inglês, velho Ah, a torreta 3,60, né? É... Olha, a do Leo vem até aqui atrás, só que bugado É... Ela dá uma volta Que bagulho bugado, velho Eu tenho um all-drop aqui A outra evolução é... Ele deixa eu carregar a torreta, sacou? Tipo, a parte que atira dela E usar ela como uma minigun Pra que eu vou fazer isso? Pra usar como minigun Só que... Então, mas pra que isso? Contra um Golias ia ser uma boa Verdade Não, mas tipo, ali do Golias, quando a minha tava aqui Ela tirou de boa pro Golias Puto, esqueci de pegar a granada, velho Próximo, preciso pegar a granada, com certeza, mano Não, calma, ainda não Ainda é round 2... Olha aí, 2 ao quadrado É, 2 ao quadrado 2 ao quadrado 2 ao quadrado 2 ao quadrado? WTF, velho Aí, vamos tentar pegar 25 nesse também Tô morrendo muito rápido, hein? Aí é 50, aí a gente fecha o mapa, né? Aí a gente fecha o mapa, a hashtag lá é com a bossa É, pô, dá nem vontade de pirata, né? É, a gente fechando a 50, senão vai... Não saber como Senão fica muito... Pois é Não, a 50 é o limite, velho Não, não é não Não Vai até, vezes, quanto você quiser Sério? O Budinho chegou level... Chegou o 72, cara Que isso, ficou travado aqui, velho Que escroto Fala, velho, Budinho é sobrevivente, velho Não conta Sim, pô, mas ele chegou no 72 Sério Não conta paciência Você rendou ou não Quer chegar no 72? Nossa, cara... Fica sem vida aí Munição... Ah, não... Eu vou juntar, pronto, velho Tá tranquilo no começo Não, não, não Não, não Vou comprar a munição Nham, 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 nham Foi muito engraçado isso Ai, caralho, que errei Bom, dá sniper aqui a munição do... Ó, você errei de novo É, né? Você não usa sniper quase Pois não, eu uso, porra Tô usando mais caixote Bem mais É, eu tô matando menos É, eu tô matando menos Quer dizer, eu matei uma vez Ah, velho Jogo muito Só que não Tu fez mais pontos do que eu Tu fez mais pontos do que eu Tu fez mais pontos com todo mundo, tá ligado? Eu não sei o que que influencia nos pontos É, tipo, destruição de outras coisas Ele, quando... Cada round que acaba Ele bota ali Defender, defender, defender Ah, é, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, deixa... Matar os cara lá, né? É, matar perto do negócio Matar perto não Você tem que ir lá lá dentro, eu vou daí Matar, eu acho Ah, matou um cara Tá pra minha frente Não, não A minha torreta também matou E ela tá matando de novo Pra quem tá de shot Para a torreta, ô, tiozão Pois é, né? A campeonagem onde os cara ficam aí, ó Ó, contou É, defendida, né, parece Acho que a gente tem que tá aqui dentro, tá ligado? Cinco, já Faltam cinco Aí, pelo meio, pelo meio Nossa senhora Ah, esse não contou Tão dois tiros com a melee e já eram os cara, velho Falta um Aí, foi Bora Aí, um supply drop Vou pegar esse... Pega esse da direita aí, quem tá atrás de mim Eu sempre falo, um é meu Lógico que não é seu Mas é meu, cara Tira a mão Um é meu, hein, um é meu Não, porque tu fica aí, tu fica roubando minhas paradas Ah, giro, não roubei nenhum Vou começar a roubar, sai, velho Mas é, tá bom Lascado na minha mão Ah, enquanto tu corre, ô louco Peguei um... sei lá o que eu vou pegar, velho Eu peguei um Warbird aqui O Warbird é muito bom Eu não sei Convei o Warbird aqui Bosta Pegar um Bulkan Lixo Tipo, o meu Warbird não treme, cara Só o de vocês treme Bosta, tem demais aqui O meu vai de boazinha, tá ligado? É, eu bombardei o que treme, ó Tu tá jogando aqui em cima? Tem que jogar aqui em cima Hã? Pertei Oi O que? Oi Tem que jogar aqui em cima Testando, um, dois, três, testando Alguém vivo nessa vida Foi tipo eu, tá ligado, na última partida Eu, do nada Eu escuto o bagulho do... Do Skype começar a tocar Aí eu, alô Alguém? Ninguém Mano, não sei se tá certo Mas aqui tá marcando a gravação 52 minutos Tá Exatamente Isso mesmo Oh, vida social com esse jogo Oh, cachorro Pessoal, eu virei as costas e um cachorro dando a botada na minha cara Bastante munição aqui Oh, tem munição no chão aqui pra pegar E tem uma ali na frente, puxa lá também Esquece Virou, tá vendo, ó Eu peguei 2.465 pontos nessa vez Peguei 2.815 Tá vendo Opa, vou pegar coisinha aqui pra minhas armas Pra minhas evoluções Pra meus Pokémon aqui, né Pra minhas evolução DJ agora Nossa Temos que pegar Nossa, peguei 2 Supply Drop Peguei 3, né Com licença, por favor, obrigado Pera aí que eu tô mexendo as paradas aqui, mano Vocês me trancaram, velho Eu não posso sair Agora de um pouquinho Nossa, agora eu peguei 2 Supply Drop E uma que eu já tinha pegado antes Nossa, agora eu tenho 3 Supply Drop pra mim Elite, Elite Vou lá pra cima, hein Ó Vantzinho básico ali Caralho, caralho, caralho Tomando dano, não sei da... Ah, do Vant Foda Vou usar... Tem vem com refração de luz É refração de luz? Nossa, destruiu uma par de coisa agora, velho Mano, é horrível destruir com a Amélia, velho Nossa Eu tenho que pegar umas paradas pra Amélia A Sentry sofre agora Que ele tá jogando míssel, saca? Aí tá difícil de acertar É, ela quase não mata, na verdade Nossa Foi Peguei uma Sentry aqui Ah, a Sentry também Ah, que legal Tipo, os Spawns também contam pra pegar a Sentry Eu nem manjava Spawns, tipo, você matou 5 coisas, tá ligado? É Eu não manjava disso Pô, segurei rápido Pô, a Sentry acertou Pô, a Sentry acertou Pô, eu peguei 2380 pontos Pô, eu peguei 2380 pontos Pô, eu peguei 480, chupa Ah, pra merda, velho É porque conta entregas, tiro na cabeça, conta É Conta um monte de coisa Melhori Red Shot Melhori o time Red Shot, tiro vermelho É, eu vou muito pegar É, paradinho Atleta Para lá, Red Shot For Grip Nossa, só peguei 4Grip Mas valeu, valeu 4Grip é uma boa pra melee A melee Vou correr, corre 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 Não corre, esse jogo é horrível Com a cidade de Light Machine Se não tiver Lightweight Lightweight Ah, não, mano Dá pra coletar de boa Dá pra coletar de boa Dá pra coletar de boa Não, bacharelado Não, bacharelado Não licenciatura Vou ser matemático Eu vou pegar o cérebro agora Deu até o que? O cérebro Nossa, eu tô vesgo Eu tô vesgo Não, tô Eu gosto muito, cara Eu tô vesgo Eita, eita Meu olho aqui bugou Jogaram um flash Meu olho aqui Ele voltou pra trás Vai ficar uma entrega de apoio Do meu lado aqui, velho Vou pegar Tem uma entrega de apoio Na minha frente aqui Tão pegando as paradinha aí Peguei um aqui já Pô, tá acabando, velho Os... Falta só um pra eu pegar Mãos ligeiras? Ou... Acabei de pegar os mãos ligeiros Falta só o... Não, cara Mãos ligeiras Deixa eu pegar meu... Spry drop aqui Eu vou pegar, eu vou pegar Eu já peguei Será que eu pego agora? Tem na cidade? É Pode ser Cidade? Tem na cidade Tem na cidade Tem na cidade Tem na cidade Ah, tem na cidade What the fuck? Tô feliz, cara Tô feliz, cara Destrui até dois projéteis inimigos Na sua... Ah, eu vou fazer isso Ah, vai até o 10 só as paradas Então os dois estão no máximo já Nossa, eu vou botar uma parada louca aqui na... Eu coloquei... Raptive Fire Falou-se Corre Meu Deus do céu É muito bom Ander com 12... 5 segundos 4... 3... Eu vou morrer 2... 1... Ai... Daqui, taca aqui um abraço Hehehe 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 Campear agora Nossa, é muito bom, cara Troca muito rápido Ai, carai, tô vendo É, mano Troca demais, sapo Ai, carai Morre não, tio Morre não, tio Tô cuidando do seu S, eu acho Hummm Ui Hehehe Falou nada Porra, mano Oh, melhor punk é, velho É esse punk de liberar as paradas Oh, caravinha dele que nem vi Tá ligado? Melhor punk é, velho É esse negócio Vê que é munição? De liberar todas as armas Não, de liberar todas as armas É bom mesmo É bom Nossa, é muito bom É bom, mas eu não tô usando Hehehe Eu tô usando Eu tô com as duas do começo, velho Não, eu tô com a 12 e tô com a melha Cara, a melha é muito boa Ela quase não tem recoil Aí você coloca um rapid fire que faz ela disparar muito rápido Aguenta mais que você faz essa melha, velho Hehehe Hehehe Posso falar dela não, cara? Minha namorada Por favor Obrigado A minha tá ficando com ciúmes AK-12 aqui Tipo, não tenho mais nada pra fazer, tá ligado? Ah, só mudar nosso cara É, eu só vou mudar de áudio De áudia Vai, vai, adianta logo aí Basta dois toques aí já Equipe, fique sabendo que o inimigo está usando camuflagem Use granatas de dança Eu só tô ouvindo os barulhos bizarro agora Agora Eu ouvi o cara sussurrando no meu ouvido, só isso Hehehe Opa, deixa eu aumentar meu áudio aqui Eu tenho que pegar um fone de ouvido pra poder fazer isso Pra poder escutar o que a galera tá... Ah, enemy ghosts Ah, agora eu tô ouvindo direito Esse tá muito baixo aqui, velho Foi isso, o Leo atirou no nada No nada não, os cara é invisível, velho Não, mas eu juro que o Vitor não atirou no nada Tipo Não, você atirei no cara direitinho Nossa Sai daqui tu que eu vou Obrigado Morreu Isso Muito útil você, você sair da minha frente Aqui Pegar munição Ai Nossa, velho Vou lá ver, né De puta pelas paradas Tem cara subindo aí, ô Ah, mata aí, velho Vou lá na munição Olha o quickscope Vai, adianta aí, adianta aí Vai, adianta aí Pera aí, adianta não Pode adiantar, né É, se tu não adiantar não vai Adianta aí, malandela Se tu não adiantar não vai fazer nada, né É Olha aí, dois mil e quatrocentos e trinta e cinco Carregadores grande, maior capacidade, é uma boa Ah, isso era uma boa pra pegar pra Amélia Peguei De novo essa Amélia Sencer Cara, o ponto é Eu não tenho outra arma, cara Só tem uma doze Eu já peguei tudo Fale nos comentários Quantas vezes ele falou Amélia já Ai Não é Amélia, tá? Aí, ó Viu? Sabia que ele ia ficar puto Não fala assim da minha mãe É esse o nome dela Não fale assim da minha Ai, velho Senhores, defendam a zona de confusão Senhores, defendem a zona de confusão Corre Pra mim foi diferente Nossa, tá muito aqui perto de mim Reune-se Em outro lugar agora Na zona de... Ó aí, ó Nove ao quadrado, cara Senhores, defendem a zona de... Bora pro 81 aí, velho Já tamo no 81 já Falta pouco pro 100 Quantos faltam? Falex é bom em matemática? Tamo no 81, cara Pro 100, pô Pera aí, te vira aí, né Isso aí, velho Pelo menos isso, né, pô Tá de sacanagem com a minha cara Só pode Trabalho com publicidade, mano Sai fora, maluco Ah, tu trabalha divulgando as paradas Falta 4 Nossa, o que foi isso que eu falei? É, então Caralho, caralho, cadê aonde? Eu tô tomando estilo de aonde Oh, esse flash louco, louco É, é isso que eu falei que eu tava vesgo Sim, eu não falei que eu tava vesgo não, tá? Só falei esse flash louco aí Nossa, eu tô lerdo Eu também, meu ficou dando uma bugadinha aqui Ficou travado Tem um supply, drop aí do lado Do lado Nossa, nossa, nossa O meu é esse que tá na minha frente Bora, os outros aí são de vocês, bora Mas aí Covardei Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, dei 4, 2, 370 Another Warbird Nem usei meu Warbird, só vou esperar os golias vim pra poder detonar Não tem mais o que fazer, velho, vou começar a comprar bateria EXO Ai, já chegamos no level 100 cara, já era É É É Ou pra porra nenhuma Ah, talvez o Warbird, vamos ver se dá pra melhorar ele É, era uma boa né Defensor, ó Warbird controlado por IA, lógico Comprei Nossa, agora é útil, agora é útil Comprei Nossa, tem 11 pontos aqui, não tô fazendo nada mesmo Vou chegar no level 15, eu solto ele Defender? É Não sei, o meu tá em português Não, tipo, eu tava lendo só o que apareceu na descrição dele, pô, calma aí Então, o meu tá em português Ixi, tá vindo os goles agora Eu vou soltar Vai ficar discutindo comigo mesmo? Vou Soltei já, foda-se Soltei, soltei Soltei Sai, sai Meu irmão Tá difícil Vai, vai, vai Turret Vai, Turret Vai, Turret Ih, tem um Lalonde Isso, Turret Parabéns, minha filha É nóis que tá Posso falar uma coisa? Ah Até duas Até duas Até duas Tá bom, a minha melee tá matando muito bem, tá? Que velho Ele se esconde, ele é mó cuzão Ele é mó OBR, tá ligado? É Que fica no final de mapa pra te matar quando tu dá respawn Ah, não é só o BR que faz isso O gringo também faz Faz BR, vai pra cá Ou vai pegar a granada Vai pegar a granada Sem saber como que ia achar Mano, eu dei 140 balas nesse bicho O bicho não caiu mesmo Dá um soco pra cá Ai, não caiu Ai Tá mais um soco nele Ah, só que não, hein, bonitão Vem aqui antes 2.280 2.730 É uma Kinga mesmo, né, bicho Mentira 2.230 Ah Tem como mentir, velho Tá gravando Pois é É, não preciso fazer nada Como é que reabastecer munição? Abastece, será? A granada não Você tem que lançar a Dorex Ah, é, a granada você tem que comprar a granada Ah, tá Granada de contato Uai, não gasta nada? Quando já tá reequipado? Hum, não Hum, não Não faço nem ideia Não, essa granada de contato é bom, pô Ele explode onde você atirar Pra ver os caras, né? Não Não? É a Syntex, cara É a Syntex Uai, mas de contato a Syntex é pra você ver o cara Quer ver? Um exemplo Olha lá Viu? Onde eu jogo, ele explode onde bater, sacou? Ah, entendi Ah, tá É aquela... como é que a gente chama mesmo? Tipo Sem ser granada de contato, porque senão é muito bizarro Vai ser uma granadeira, sei lá Não, como é o nome do... Ah, pô Eu vou ficar atirando não, gasta no barco Essa porra, quem tá batendo? A galera de sniper é igual um louco É o Leo O sniper O sniper O sniper Meio óbvio isso, não? Não, cara, não destrói É muito difícil, tá porra Eita porra, o tanto aqui Eita porra Isso tá na hora de... Eu usei o Vulcan sem querer, velho Caralho Alguém já viu esse negócio Depois assista Aí eu acho que eu mandei pro... pro ative O cara do... eita porra Vou ouvir Te mandei, pô Acho que eu tinha certeza que eu te mandei Que sofra Sim, esse bagulho bugado aí Porra Olha a munição, munição, munição Ai Ai, mas... Velho Só pode ter a contra mim, velho Bicha A gente pensou igual Turrita remota Tá, velho O Supply Drop Faz tempo que não vem, né? Vai vindo daqui a pouco Vai vindo já já Tem ali já o negocinho Urburd Urburd Veja Que coisa que eu falei? Urburd Urburd, é o sapo? Urburd 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 Ai, ai, ai Level 12, é isso? E alguém sabe quanto é... Ah, não sei Level 12? Level 12? É level 12 mesmo? É, eu sei que você fala Quanto é 12 mais não sei quanto É... É 12 vezes 12, cara Só isso Só 12 vezes 12, cara É 144 O cara sabe quando a gente vai ficar nos 50 Exato o número que você falou Olha, não me parece que tá tão mais difícil assim, tá? Não Parece que tá, tipo, bem mais fácil, na verdade Não, bem mais fácil Parece que tá bem mais fácil, velho Tá, velho A gente tá mais forte, né, velho A filha de gente que é rica é lasca, né? A gente tá bolado, mano Ó, o Supply Drop aí O Supply Drop, sei lá o que esse negócio Vai pegar esse daqui, velho? Vai pegar esse daqui, velho? Vai pegar esse apoio, velho Eu vou pegar esse tá na minha frente aqui Eu vou pegar esse tá na minha frente aqui Tá, pode pegar esse aí Eu O meu tá suporte, é... Suporte não sei o que Errei É, eu não vou pegar esse negócio Não vou pegar a Ninja Close Nem vou pegar... Increase Exo Ability Battery Life Vem aqui Meu Deus, pra mim nada é útil, cara Vou pegar essa parada aqui Nossa, o que foi isso? Foi eu dando isso O round acabou, né? Turreta remota... Não, piscou um luzão aqui, louco Vamos lá, né? Vamos lá... ...